Agora a gente vai para o quadro Tentado em Casa, mensagem do Fábio. Queria saber se existe alguma técnica segura e realmente eficaz para aumentar o tamanho do meu pênis. Alô, Marcelinha? Desculpa, eu tenho uma amiga que sofre com... Só pega a Nanita. É verdade que o exercício de alongamento pode ajudar, tem risco de machucar... E aí, Ioni? E não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. Até porque a anatomia do pênis não é como a anatomia do músculo do braço ou do músculo da perna que gera hipertrofia. Ela não cresce se você fizer exercício. Então isso é um mito, isso não é verdade. Agora, é possível que o pênis não encolha, que ele não diminua do tamanho que ele já tem com alguns exercícios que precisa ser recomendado por médico. Então, por exemplo, alguém que vai fazer algum tipo de cirurgia pélvica e aí pode viver o recolhimento do pênis, o encolhimento do pênis. Então, para que isso não aconteça, tem alguns procedimentos que o médico, o urologista, recomenda e essa pessoa deve fazer esse tipo de exercício, esse tipo de intervenção. Mas para deixar o pênis maior, não tem nenhuma pesquisa que comprove isso. Agora tem as próteses, né, que as pessoas podem colocar. Que também por recomendação médica, nada da cabeça. A prótese não é para aumentar, é só para subir? Não, tem para aumentar sim. Teve um famoso aí que botou, não botou para aumentar um cantor de sertanejo? Nossa, Jogê, você está sabendo disso? Mas isso repercutiu na internet inteira. Não vi, não vi. Que ele ainda ficava se ajeitando no reality. Eu fiquei chocada. Não, mas Carol, tá, vamos falar sobre isso. Eu vou dedicar essa pergunta para uma amiga minha. Cara, e as pessoas que nascem desprovidas, como é que faz? Elas lambem, elas chupam, elas estimulam com os dedos, elas usam vibradores. O sexo não é só penetração, pênis, imagina, o sexo é muito além. E elas estão absolutamente autorizadas a transar. Fábio, olha, infelizmente eu fico triste te dar essa notícia. Mas tem prótese de sexo shopping, que você pode botar no... coisa para dar uma alongada. Enfim, é uma situação assim... Treina a língua dele. É, faz língua de peru. Olha, e também é melhor um pequeno brincalhão do que um grande robão. Não, vem com esse negócio não. Não vem com esse negócio não, porque eu sou uma mulher que não posso ter fome. O negócio não pode vir só na portinha, tem que bater... Ai, estou com uma cólica, por que você está com cólica? Não aceito menos do que eu mereço, amor. Tudo bem. Não pode balançar nem me deixar com fome. O que é isso, amiga? Cara... Você fala... Bota... Ô, Ani... Bota tudo, já botei. Isso é muito triste, a gente entende, mas assim... Tá tudo bem. E, Ani, as dicas. Então, eu fiquei pensando hoje na dica, né? E achei importante a gente falar de massagem da próstata. Então, tem um vibrador específico, que é só pra massagear a próstata, que faz massagem automática, com várias intensidades vibracionais na próstata. E aí, pra quem gosta de receber bastante massagem na próstata, vale a pena. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, um sexo oral e quiser massagear, tem esse vibrador, que pode ir fazendo a massagem na próstata, até enquanto você está ou sentando, ou chupando. Enfim, é bem gostoso e vale muito a pena. Os homens adoram, as pessoas com tênis adoram, gostam muito. Pensei que ia trazer o aparelho aí pra gente. Agora a gente quer que se vire, né? Agora eu procuro. Gente, eu tô chocada. Pô, se você, moleque, tem todo esse acesso, tá chocada, imagina nós homens que tão me descobrindo esse universo agora, né? Porra. Gente. Enfim, olha, obrigada. Pô, deixa eu fazer só mais uma pergunta pra a doutora. Faz, velho. Porra, me amarro nesses assuntos. Mas aí eu tive, graças a Deus, uma menina que ela chegou pra mim e falou assim, Porra, Jonathan, tu tem que aprender um negócio. Falei, porra, mas que negócio? Vou te ensinar a chupar a buceta. Falei, caralho, vambora. A menina me ensinou certinho, com maior paciência, mas os caras não querem aprender, não. Porra, como é que faz isso? Pô, é, irmão, vai aprender a chupar a buceta, pelo menos depois tu discute comigo, parceiro. Entendeu? Aí, tipo assim, caralho, minha vida mudou. Dá um recado pra esses babacas aí que você, tipo assim, você falando, talvez eles compreendam. É importante, pedidos do Jonathan, é importante que vocês descubram primeiro o que é um clítoris. Porque o clítoris é um... Pô, tem gente que acha que é lá embaixo. É, descobrir o que é o clítoris, onde ele está é fundamental. E depois, não lambam como gato, chupando, bebendo leite. Como que é, Gato? É isso. Não, isso não é legal. Mantenham a língua mole, mantenham a língua lubrificada, tenham paciência. Dediquem-se e não sejam preguiçosos. Essa é a dica. É gostoso. Enquanto o caldinho, não sair, não tire a boca. Bota o copo embaixo, maluco. Pra beber o caldo depois.